O programa Visual na TV está de volta e antes de chamar a nossa próxima matéria, eu quero falar da revista Visual que já está nas bancas, gente. 75 anos das farmácias Trajano. Você que não conhece a história, pode conhecer, está aqui na revista. Muito bacana a história, também tem muita coisa legal esse mês aqui na revista, gente. Tem as fotografias do Mauro de Biasi, um fotógrafo aqui de Guarapuava, retratando a nossa cidade. Muito bacana, né? Valorizar o que é daqui, né? Ele fotografa a cidade, fotos belíssimas você pode ver na revista. E também tem a história da costureira Irecê, gente. Famosíssima Irecê. Você não conhece Irecê? Então, compra a sua revista, dá uma olhadinha ou vê pela internet também. Lá tem a matéria da revista Visual, você pode acessar lá na internet. E também tem um especial de noiva, gente. Muito bacana para você que está pensando em casar e quer dar uma olhadinha nos profissionais da nossa cidade, o que é tendência no caderno de noivas. Tem um caderno de noivas feito especialmente agora para esse mês de maio, né, gente? Dando aí algumas dicas para você que está pensando em casar. Então, você que está pensando em casar, dá uma olhadinha. A Visual está muito linda esse mês. Parabenizando toda a equipe lá, a Beth, a Camila, a Raiza que trabalham na revista Visual. A revista ficou linda. Parabéns para todo mundo. E agora vamos conferir a nossa matéria, né, com o Eder lá do Cabeça Feita, gente. Ele que foi até o Rio de Janeiro conferiu um curso de cortes. Traz muitas novidades para a gente. Vamos conferir? Programa Visual na TV está de volta e agora eu recebo com muito prazer aqui quem cuida do meu visual toda semana, gente. O Eder Ramos, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Ele que arrasa sempre, né, gente? Vocês veem sempre que eu estou com o cabelo diferente, uma maquiagem cada semana, uma mais linda que a outra. Mas hoje ele veio falar de uma coisa especial aqui. Ele que foi até o Rio de Janeiro fazer um curso com o John Santos, esse especialista que veio de fora, gente. Ele dá curso em São Paulo, Barcelona, Lisboa e Londres. E veio especialmente para dar um curso no Rio de Janeiro e o Eder foi até lá. Eder, muito você aprendeu sobre esse curso de cortes de cabelo? Bastante. Fiquei bem satisfeito com o curso. Assim, não é um curso sobre novos cortes, porque como a gente vai conversar, a gente vai ver que os mesmos cortes desde os anos 20 são os mesmos usados até hoje. Com alguma releitura diferente, forma de usar. Mas, na verdade, esse curso era sobre técnicas de cortes. Então, técnicas que facilitam o profissional a chegar a um resultado perfeito. É, o que ele deixa lá as mulheres perfeitas. As mulheres sempre elogiam o trabalho do Eder, porque ele busca a perfeição. É isso que a gente vai mostrar. Então, você foi. A gente vai mostrar agora, começando ali o primeiro vídeo, gente, da Louise Brooks, da década de 20, né, Eder? E logo ao ladinho nós temos a Kate Holmes, hoje, com os cabelos praticamente parecidos. O mesmo corte Chanel. É o corte Chanel que vale a pena lembrar, que o corte Chanel, na verdade, o nome dele é Bob. Quem consagrou o nome Chanel foi a Coco Chanel, que usava o mesmo corte da Louise Brooks. Então, ficou mais conhecido como Chanel. Mas é também conhecido como Bob e o Carrier, no francês. Mas ele apelidou o corte de Chanel. Por causa da Coco Chanel. Por causa da Coco Chanel. Ficou famoso também. Mas quem consagrou mesmo, quem lançou, foi a Louise Brooks, né, atriz. Década de 20, né, gente. E a Kate Holmes, hoje, usa esse mesmo corte, uma versão um pouco mais comprida. Mas é o mesmo corte. Isso que é legal da gente ver. Moda, gente. É questão de moda de corte de cabelo, né, Eder? Década de 20. Hoje, atualmente, a Kate Holmes, super moderna, com o corte. Elegante, né? E hoje, isso é bem bacana da gente ver, né? Porque, às vezes, você pensa assim, ah, eu quero um corte ultra, mega moderno. E mal sabe que esse corte já foi usado há muito tempo, né? Décadas atrás, exatamente. Tá, vamos passar para o próximo? O próximo, a gente tem famosíssima, a Marilyn Monroe, na década de 50. E também a Meg Ryan, hoje. Hoje. Com os cortes também parecidos, né? Sim. Mais bagunçado, ali aquela coisa não tão certinha. É, como eu disse, são formas diferentes de finalização. Mas é exatamente o mesmo corte. Por sinal, é esse corte que a gente trouxe aqui. Esse corte aqui, então, eu vou pedir para a Adriana mostrar. Vamos pegar lá. Gente, o Eder que foi lá, isso é cabelo de verdade, né, Eder? Os manequins lá são cabelo natural, que ele fez o corte. Então, esse é o corte. Esse é o corte que a Marilyn Monroe usava. E a Meg Ryan usa até hoje. Você pode passar alguma coisa e achar ele mais bagunçado. A Meg Ryan usa ele mais ondulado, mais amassado, né? E a Marilyn Monroe usava ele com a base um pouco mais reta, né? Mas aqui na foto, o pessoal vai ver que a Meg Ryan tem um rabinho aqui atrás. Um rabinho. Que é mais ou menos como está esse aqui. Esse aqui. Ou seja, um corte super moderno. Exatamente. E quem pode usar esse tipo de corte, Eder? Tem um tipo de rosto igual o delas que fica melhor? Sim, sim, sim. Na verdade, é assim. Qualquer pessoa pode usar esse corte. Pelo fato dele ter uma franja longa, né? E ter camadas aqui na frente. Então, se a pessoa tem o rosto redondo, essas camadas vai suavizar. Se a pessoa tem o corte, o rosto quadrado, também. As camadas sempre dão valor. Então, qualquer pessoa pode usar esse corte. A pessoa que acha que tem um pouquinho da testa grandinha também, pode usar. Porque a franja vai dar esse molde na testa, exatamente. Muito legal isso, né? A gente está vendo as fotos aí da década de 50 e hoje atualmente. Icone, né? Marilyn Monroe. Icone usando e a Meg Ryan também usando. E você também pode usar. Pode usar. Se você gostou, né? Nada impede que você use também, né? Sim, tem vários clientes que usam esse corte. E tem muita gente usando agora cortes menores, né? Mais curto. Realmente essa história de parece, aparenta mais jovem. É uma verdade com corte mais curto? Sim, eu sempre digo que não é uma regra. Que existem pessoas de mais idade que ficam bem com o cabelo mais comprido. Mas normalmente o cabelo mais curto, ele dá uma rejuvenescida. Dá uma melhorada. Sim, mas tem exceções. Tem, tem gente que fica bem, né? Que já são mulheres mais maduras, que usam os cabelos longos e combina super, fica bonito. E tem clientes assim também. Então vamos passar para o próximo? Vamos passar para o próximo aí, gente. Agora a gente tem Brigitte Bardot da década de 60 e também Gisele Bint, famosíssima modelo aí nossa. E usam o mesmo corte de cabelo. O mesmo corte. Que até também trouxe aqui. Outro. Só que esse aqui é uma versão mais curta, né? Porque as Suzes, que são essas bonecas que a gente treina, normalmente elas não têm o cabelo tão comprido. Tão comprido. Até porque é natural. Mas é bom mostrar que tem várias versões de tamanho, mas esse é o mesmo corte que a Brigitte Bardot usou. Usou. E é o mesmo corte que a Gisele Bint ainda usa. É um corte em camadas. O Eder me contou aqui nos bastidores, gente, que é um dos cortes mais pedidos. Esse é o corte mais pedido em todos os salões do mundo, né? Segundo até, na verdade, o John Santos falou, esse é o corte que mais se pede em todos os lugares. Em Inglaterra, em Londres, é esse corte de camadas. E é importante lembrar que... Que tecnicamente a gente chama de um corte reto. Porque se virar de ponta cabeça, ele fica retinho. É o corte quadrado. Tem que ser feito por um bom profissional, pelo fato de que por ser camada você pode pensar... Você não tem como virar a cliente de ponta cabeça pra cortar, então... E também pode ficar torto, né? Depois que você vai... Ah, uma camada, por mais que seja camadas, mas tem que ficar similar, né? Tem que ficar aparentemente bonito. E é um corte que fica bonito também no cabelo crespo, né? Não vai tirar volume. Porque esse negócio de corte que tira volume é mito. Não existe corte pra tirar volume. Existe corte que deixa o cabelo mais uniforme, deixa o volume mais uniforme. E esse corte é ideal pra cabelo cacheado, pra cabelo crespo. Ele deixa aquele volume uniforme, não aquele volume que concentra só aqui nas laterais, né? Que dá aquele efeito guarda-chuva. É mesmo. Vamos passar pro próximo? Então aí a gente tem a Mary Quant. Gente, pra quem não conhece a Mary Quant, década de 60... Ela é uma estilista britânica. Tem uma super curiosidade aí nela. Ela criou a mini saia. Você gosta de uma mini saia? Então olha a criadora quem foi a Mary Quant. Ela com cabelinho também igualzinho da Victoria Beckham. A única coisa diferente é a franja. Sim. Uma mais comprida, outra mais curta, né? Outra mais curta, formas diferentes. E esse é o bob graduado, né? Ou o chanel graduado, que é o chanel com a nuca mais curtinha, mais batida. O chanel de bico. Tá se usando muito, né? Usa-se muito. Aí voltou aí há uns três anos atrás. Com tudo, a mulherada usa e até hoje... E deixa a mulher com cara moderna. Muito, muito, muito. Que é a nossa outra. Que é a sua outra moderna. Tá aqui também. Outra Suzy, gente. Outra Suzy. Tem nome ela. Suzy. Todas são Suzy. Todas são Suzy. Super bonita essa ponta. E a mulher pode escolher? Eu quero uma ponta maior, uma ponta menorzinha. A gente pode fazer ele bem mais comprido aqui na frente, que até é o caso da Vitória Becker, né? Que é bem mais vicudo. Ou pode fazer ele mais suave. Pode-se fazer uma ponta só de um lado mais comprido. E do outro não. Do outro não. É um corte que fica bonito também no cabelo ondulado. Pode fazer. Não precisa ser liso só. Pode fazer, exatamente. No cabelo ondulado fica maravilhoso. E o legal é, ó, aqui tá igual a Vitória Becker. A gente tem uma ponta comprida, um franjão, né? Um franjão. E ali tem a franjinha. Também dá. Também pode. Pessoas que gostam de franja não é que não pode fazer a pontona. Sim, pode. Pode-se usar. Esse corte com franja, franjão, tranquilo. A maneira que a pessoa escolher. E vai tá super na moda, né? Super na moda. Vamos passar pro próximo? Então, o próximo é Farah Fancet, década de 70. Curiosidade sobre ela também, gente. Foi atriz e modelo. E também considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. Você pode olhar a foto e dizer que ela é feia. Mas pra década de 70 ela era bonita. Era um ícone de beleza. E do lado dela, Jennifer Lopes. Também com cabelo bagunçado, né? Bagunçado e o mesmo estilo. Ele é um... Camadas mais na parte da frente, né? E mais reto atrás. Mais super bagunçado. E ele escovado também. Ele fica, dá um efeito maravilhoso. Tem fotos da Farah Fancet. Linda com aquele cabelo. Todo esvoaçante pra trás. Ela... A pantera, né? Lembrando que ela fez o seriado das panteras, né? Gente super famosa aí. Com cabelo super moderno também. Ela com a opção ali de franja. Não deixou de se usar franja também nesse tipo de cabelo. Pode-se usar um franjão mais comprido. Franjão de lado. Franjas mais curtas. Dá pra ir adaptando o corte pra realidade da pessoa. Olha, eu gosto da franja, mas queria um corte. É possível fazer. Isso que é legal. A gente pode brincar, né? Então, conhecendo as técnicas certas, você pode mesclar as técnicas pra fazer o certo corte. Eu vou pedir até pra Adriano colocar agora na imagem. A Suzy, gente, sem cabelo, né? Que o Eder tem a foto dela. Vou colocar aí. Só com as marcações. Exatamente. Porque cada corte tem uma marcação pra dar o caimento correto. Pra você ter as medidas, as mechas guias. Então, aqueles pontinhos ali que a gente tá vendo são as marcas pra... São as marcações dos cortes. As marcações, as divisões. Onde você divide o cabelo. Tudo pra começar um corte. E depois vai virar qualquer um desses aqui, qualquer um desses que a gente tá mostrando, devido àquelas marcações. Devido àquelas marcações, exatamente. Isso, muito legal. Então, vamos pro próximo? O próximo agora é pra você homem também, né? Quem diz que homem não tem que andar na moda, com o cabelo na moda. O Eder anda com o cabelo dele super estiloso sempre. Aí a gente tem o famosíssimo Palma Carter, década de 60. E Justin Bieber, né? Você pode pensar, nossa, Justin Bieber, mas veja, o cabelo é igual. É igualzinho. É igualzinho, mesmo corte. Aquele franjão na cara. O franjão, mais jogado pro lado, bagunçado. Exatamente o mesmo corte. Pode, então, homens aí, você que não deixa de ser moderno, de cuidar do seu cabelo. As mulheres gostam de homens caprichosos, que cuidem da sua beleza, né? Exatamente. Então, você tem a opção, ó, Palma Carter, famosíssimo na década de 60. E Justin Bieber hoje usando o mesmo tipo de corte. Tem técnica também pra cortar esse cabelo. Tem técnica também. É muito semelhante com a técnica desse corte aqui. Desse aqui. Que é um corte mais redondinho. E tem algum tipo específico de rosto que fique bem com esse corte masculino? Tem. Os rostos muito redondinhos não fica legal, porque ele já é um corte redondo. Então, ele vai ficar mais redondo ainda. Os rostos mais alongados, os rostos quadrados, triangulares. Acho que é a única exceção mesmo. Acho não. Tenho certeza. A única exceção é os rostos redondos. É o redondinho, que não fica bom. Então, vamos mostrar o próximo aí. Mais um corte masculino, né? James Dean, década de 50. Curiosidade sobre ele. Ator norte-americano. Ícone da personificação da rebeldia e angústias da década de 50. O corte dele até lembra, né? Uma rebeldia ali. Um negócio mais mudado. Tipo, ai, baguncei todo o meu cabelo. Exatamente. O cabelo super bagunçado. Por sinal... Acho que é meio o seu estilo, né? É o estilo que eu uso. O David Beckham usa também esse estilo de cabelo. Mais bagunçado, laterais mais curtas. E não tô nem aí. É a rebeldia mesmo, é bagunçado. Mas até pra ficar esse bagunçado do David Beckham, gente, ele que é... Nossa, as mulheres deliram por esse jogador de futebol, né? Exatamente. Até pra deixar bagunçado, tem técnica. Tem técnica também. Não adianta você pensar que você acordou de manhã lá, não faz nada no cabelo. Ele sai que não é, né? Tem que colocar um múrcio, um spray, algum finalizador pra dar o efeito de manter isso daqui. O meu eu uso um pouquinho de spray porque eu gosto de... Não gosto dele durinho. Tem gente que faz até com gel. Já não gosto tanto. Mas cera também. Tem vários finalizadores que conseguem dar... Às vezes os homens têm muitas dúvidas contra isso, né, David? Sim. O que eu uso pra deixar? Você quer deixar mais durinho, então usa gel. Usa gel. Mas você quer um efeito sequinho, mas que ele... Ele fica num duro mais seco, né? Ele para. Um spray, uma serinha. Um bom fixador. Uma serinha. Às vezes o cabelo muito oleoso, às vezes a serinha não fica tão bom. No caso do meu, meu cabelo é um pouco oleoso. Então eu uso só spray. Eu consigo movimentar ele e ele tem sustentação. E já esse já é um corte que os rostos redondos já podem usar. Pode usar. Porque é longa. Ah, e esse tem algum contraindicativo? Não. Nesse qualquer um pode usar. Qualquer homem pode fazer. E os rostos redondos vão ser bem felizes porque ele dá uma alongada. E os baixinhos também. Ficam um pouquinho mais altos. Gente, o rostinho redondo aí a gente lembra do nosso negrafista Adriano, né? Rostinho redondinho. Ele já não pode usar, viu, Adriano? Você não faz esse corte que não vai ficar bom. Segue o conselho do Éder aí. Faz igual o do Éder que você vai dar uma alongadinha no rosto. Ele queria o do Justin Bieber, né? Eu acho que ele queria, né? Você sentiu ali que quando passou ele sentiu que queria, né? Ó, mas você não vai ficar bem. Então é melhor evitar esse tipo de corte pra você. Então a gente mostrou aí um pouquinho, né, Éder? Tudo que usou antigamente se pode usar hoje. Sim. A moda ela vai e vem. Não tem mais o que ser criado. Claro, existem ainda alguns cortes super modernos, super malucos. Mas não são pra todas as pessoas. E a maioria não usa, né? Tem que ter um super estilo, né? Eu acho que esses são cortes super usuais, né? As nossas Suzy estão muito bem aqui. Estão todas lindas, super modernas. Então pra você que tava com dúvidas, o que que é tendência? A tendência vai e volta. A gente viu aí, acompanhou na nossa conversa, que ela tá super na moda. Você pode ficar de várias maneiras. Eu acho que a tendência é você se sentir bem. Então a dica é se sentir bem, realmente, mas tem que procurar um bom cabeleireiro, né? Não adianta você ir cortar o teu cabelo em qualquer lugar, depois, ah, não gostei, odiei. Tem que procurar um bom profissional. Saber que existem técnicas pra chegar a tal resultado, que não é só sair cortando por aí. De qualquer jeito, aqueles que... Mãe, principalmente, né? Ah, deixa que eu corte o teu cabelo, filho de homem, né? Não, tem cuidado aí, certo, cuidado com isso. Então eu quero agradecer muito a sua participação aqui, Eder, você esclareceu muitas dúvidas, com certeza, das mulheres que estão em casa. Eu é que agradeço, e sempre que precisar, estamos aí. Com certeza, o Eder, que sempre tá com a gente aí, você vê toda semana o meu visual aí, ou é dele agora, ou do Fernando, mas são excelentes profissionais, tanto ele como o Fernando, vão fazer um corte lindíssimo no seu cabelo. Pra você que quer marcar já o seu horário, se você gostou, quer marcar o seu horário, liga no 3304-0008. Marca o seu horário lá que você vai ficar linda. Qualquer um desses, você vai estar arrasando super na moda. A gente vai pra um breve intervalinho, volta já já, não sai daí, um minuto só.